E antes de ter essa fita pode pá A rua viveu tão fechada Quando não tinha fome eu tava lá Agora é fácil falar em todo o Brasil É fácil querer rimar quando essa porra gera views Ae, e pode o que que eu sei? No momento o que mais gerava viu Foi que eu desanimei Porque eu falo isso e cê entendeu Que foi nada de contar, nada de dinheiro Que meus parças se perdeu Então, pra finalizar bem bacana ensina Pra você saber um pouco do que é essa disciplina E pra você saber porque eu faço barulho Pode passar o tempo e foi Eu não desisto do bagulho E mano, parei, tem cinto e segundo Então calma, tem cinto e segundo Então calma, porque no verso você chegou E falou de arma, eu odeio O arma no critério que ela mata Meus irmãos e inimigos, reunião no crime sério No cemitério e eu já volto E vou matando, você aqui na rua E meu, você tava meu mano Hoje em dia, divisão aqui na linha Eu olho quantos tem, mas não esqueço quantos que tinha Eu vou quebrar Reféu, você veio pronta aqui pra matar Eu faço rima aqui na disciplina Você tava na rua e veio do tempo Eu sei que a rua ensina Mas hoje você veio de novo fazer uma rima Apanha pro Bolt, né, pro Lino, criolina Terceiro 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 É isso E aí família, de verdade, mano Pra quem tá ligado sabe que tem que ser geral O meu consentimento não foi Vamos botar aí, mano Só pra sintonizar as ideias, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Revelle Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Bolt O que que é o terceiro round? Muito louco, muito gay E aí, vamos puxar o mundo do Caldeirão, certo? Quem conhece ajuda a nós aí, mano, de verdade E é isso Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Quem tá RIPPER, é RIPPER Entrou nessa cultura de improvisação O estudante cê é goleão O estudante cê é goleão E vem, wow, 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 wow Vou te matar, visualizão não é tudo Eu mando conteúdo e a rima é verdadeira Se acha que rap é brincadeira Já fiz, mas de sentar Mas hoje eu golei no centro Não tem nem peixe na carteira Ai, o menor, na moral, tá de viagem Foi mais de 100k 100k eu fiz Só de quilometragem Só pra corar na batalha aqui essa conduta Fiz 200k, de função foi só de musul Cê tá ligado, meu parceiro? Que eu já sou verdadeiro Eu sou guerrilheiro e sua rima é otária Porque eu tô correndo pra caralho na rua Meu boot correu mais do de carro da concessionária Correu mais que concessionária O corre é o crime Até porque o carro não sai da vitrine É com você Na moral, na moral É muito fácil cê falar isso daí pro povo Cê é um carro que não anda, não é velho No máximo é semi novo Ele é como se fosse um carro na vitrine Você não caiu no crime e já é um fudido Mas eu posso tá de olho fechado Todo mundo vê-me se esventados Esses MCs ventidos Ai Porque isso daí é ventável Rola no seu bolso, do monstro tá rentável Então, cê quer que você já tá desviável Pra poder fazer dinheiro, fila alto, maleão Cê tá ligado, meu parceiro? Aqui eu mando o bem Cê tá ligado, reféu? Que eu rimo no trem Mas você vai perder que já convém Antes de eu comprar um carro na concessionária Eu andava de Mercedes-Benz Eu ando até hoje, pode pá Minha Mercedes-Benz tem motorista particular Mas entendeu? Minha Mercedes-Benz tem seu dinheiro E o molante, cadê o seu? É isso, caralho É isso, caldeirão, da hora Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Bolt Definitivamente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Refel Boaulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Boaulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Boaulhos 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 pra quem gostou das rimas do